E agora nós vamos falar sobre o tempo, como vai ficar o tempo nesta terça-feira aqui em Erechim e também na região. Olha só gente, eu estava olhando os sites de meteorologia hoje pela manhã e de acordo com a Somar Meteorologia, o tempo aqui em Erechim na região é firme, a previsão é de sol. De acordo com a Climatempo, existe uma massa de ar seco e também o que está predominando não só aqui na região sul, mas em outras regiões aqui do nosso país e ela impede a formação de nuvens carregadas. Então a previsão nesta semana, de acordo com os dados, é que o tempo fique firme e ensolorado pelo menos até na sexta-feira. Nós temos aqui as nossas temperaturas, o dessaque é que pela manhã, por causa do outono, se aproximando o inverno, as temperaturas fiquem um pouco mais baixas. Nós temos aqui 12 graus hoje em Erechim pela manhã, pode chegar a 25 graus. E a noite, como nós comentamos de costume, é normal, noites, pela noite e pela madrugada, a temperatura sempre baixa um pouco. Hoje nós temos os ventos 14 km por hora e a qualidade do ar é considerada satisfatória em relação à poluição. Outros destaques também que nós temos do tempo é que, entre esta semana, semana que vem, na verdade, e a outra pode acontecer uma geada aqui na nossa região. Os destaques são, principalmente, para aquelas cidades perto da Serra Catarinense. Então o boletim do Rio Grande do Sul, que cuida do tempo, ele já está alertando que a gente pode ter uma geada e a gente espera que venha, porque a gente gosta de ver esses destaques da natureza.